Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão. Muito obrigado por me receber na sua casa, obrigado por nos receber na sua casa. Toda a programação da Boas Novas que você vê agora em canal digital, no Rio de Janeiro, canal 5.1. Isso tem trazido pra gente um frescor de novidade muito interessante. Muitas pessoas que não conheciam a Boas Novas, porque não tinham acesso ao canal digital, agora assistem a Boas Novas e compartilham com a gente as suas opiniões. E é muito engraçado ouvir, nossa, que programação legal, nossa, que programação boa. Ah, esse programa é de quando? A Boas Novas vai fazer 25 anos, dia 15 de março. Então, nós já estamos há 25 anos produzindo conteúdo cristão de qualidade, levando esse conteúdo até a sua casa. Aqui no Rio de Janeiro, desde 2005. Então, a gente já tem um tempinho no ar, é que você não conseguia sintonizar a gente com o fim do sinal analógico, e o advento da TV digital. Todo mundo pode acessar de graça a Boas Novas no Brasil inteiro. Nós já somos digitais no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Manaus, Brasília, em vários lugares. Dá uma olhada no nosso site, www.boasnovas.tv. Tem um mapa de transmissão da Boas Novas em todo o Brasil. Onde a gente chega, como a gente chega e como você pode assistir a gente. Não só na televisão, mas também no seu tablet, no seu smartphone, no seu iPhone. Pelo Boas Novas Play, pelo nosso aplicativo. Só não vê Boas Novas quem não quer. Eu quero aproveitar, então, esse momento para mandar um beijo para duas pessoas. Um beijo para a minha sogra querida, Dona Ruth, que é uma dessas pessoas que agora tem acesso a Boas Novas e está assistindo a gente direto. Virou fã do Cabeça para Cima, fã do Antenados, fã do Espaço Feminino. Sempre me liga, comenta que viu o programa, fala dos temas que aconteceram. Então, Dona Ruth, beijo para a senhora. Fica aí assistindo a Boas Novas, que a senhora está assistindo uma programação muito legal. E quero mandar um abraço para o senhor Wilson. O senhor Wilson trabalha na portaria de uma amiga minha. Eu, outro dia, fui jantar na casa dessa amiga. E quando cheguei na portaria, subi, quando eu saí, quando eu estava indo embora, ele me chamou e falou assim, Seu Paulo, posso tirar uma curiosidade? Falei, claro. Se eu não apresento cabeça para cima lá na Boas Novas, se eu substituir a Celeste, não é? De vez em quando, eu falei, é verdade, substituo. E ele falou que ele é da Wesleyana, de Anchieta, e assiste a Boas Novas com a esposa, com a família. E eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem. A Celeste também sempre compartilha comigo, a Dona Rebeca, a André, a Naná, enfim, a Luana, a Tereza, todos os apresentadores, o Pablo, compartilham esse momento legal de saber que o que a gente faz chega nas pessoas, atinge as pessoas e podem transformar essas pessoas. Isso é muito gratificante. Então, muito obrigado. Um abraço, seu Wilson. Cabeça para Cima de hoje vai falar sobre estar presente no presente. Dois dos maiores sintomas psicológicos, a gente está no janeiro branco, já falamos sobre saúde mental, mas a gente tem dois problemas muito sérios, a depressão e a ansiedade. Depressão, a galera fica vivendo lá atrás, lembrando ou preso a coisas que já passaram. A ansiedade e as pessoas ficam presas lá na frente, pensando naquilo que ainda vai acontecer, naquilo que pode acontecer, e aí isso gera uma preocupação, gera uma ansiedade. Tem gente que não consegue nem viver de tão ansiosa que é. O ideal é você estar presente no presente, porque é só esse momento que existe, é só nesse momento que você pode estar. E numa sociedade acelerada como a nossa, a nova geração, as nossas crianças, estão entrando numa sintonia perigosa de aceleração. Então hoje a gente vai falar sobre atenção plena. Você já ouviu falar sobre mindfulness? Hoje aqui no Cabeça para Cima, você vai saber tudo sobre isso. Eu vou ao informativo e volto já já. Mindfulness é um estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar nas experiências, atividades e sensações do presente. Traduzido em português como atenção plena ou consciência plena, o mindfulness se popularizou nas grandes empresas entre os funcionários, que buscam um alívio para o estresse do dia a dia, além de ajudar a melhorar as suas capacidades mentais e, consequentemente, a produtividade no trabalho. Para atingir este estado, se utiliza principalmente as técnicas de meditação, onde o indivíduo deve se concentrar durante um período de tempo, em determinada coisa, como um objeto ou nas próprias reações do seu corpo, a respiração ou os batimentos cardíacos, por exemplo. Neste exercício de meditação, a concentração deve ser de modo pleno, aberto e sem qualquer julgamento sobre o objeto ou sensação observados. A ideia é apenas viver o momento presente daquela situação. Então é isso. Hoje, cabeça para cima, falando sobre atenção plena. Eu tenho o prazer de receber o Vitor Friar, ele é psicólogo clínico, autor do livro Mindfulness para Crianças e é também fundador do Centro de Mindfulness no Rio de Janeiro. Prazer em te receber, Vitor. Obrigado por ter vindo. Prazer em estar aqui. Prazer em estar aqui, Paulo. Obrigado pelo convite. Legal. Um assunto interessante, né? Muito. Nos tempos de hoje. Exatamente. Tempo de aceleração constante. A gente tem que criar e ter ferramentas para fazer essas pausas, para voltar a viver com mais plenitude. É isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. É verdade. Vamos compartilhar. Quem está comigo também é a Lívia Marques. Ela é psicóloga organizacional e clínica com foco em terapia cognitiva comportamental e também é coach. Bem-vinda, Lívia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É. E vai ser muito maravilhoso estar aqui compartilhando um pouquinho mais. Prazer te receber. Você que está sempre no espaço feminino, hoje vai dividir com a gente. Verdade. Sua presença e o que você pensa sobre isso. Essa expressão, a atenção plena e a expressão em inglês, mindfulness, ela está muito em voga. Não é? Verdade. De um tempo pra cá, a gente tem observado a questão do coach, não é? A questão do mindfulness e aí associado a isso, tudo que vem a reboque. A gente está precisando desacelerar, não é? A gente está num planeta onde você recebe informação constante no seu celular o tempo todo. A todo tempo. Então, como é que a gente chegou nesse conceito, Vitor? É novo? Surgiu em função do tempo que a gente vive? Ou já é uma coisa estudada há muito tempo? O que é a atenção plena? O que é o mindfulness? A atenção plena é um processo que envolve a capacidade de regular a nossa atenção, de trazer a nossa atenção para o que está acontecendo ao nosso redor e dentro da gente agora, nesse momento. Eu gosto de falar, Paulo, sobre desatenção antes de eu falar de atenção plena. E tem uma historinha que eu gosto de contar que eu acho que é interessante. Uma vez eu estava viajando em uma estrada, ali da região dos lagos, no Rio de Janeiro, indo para o Rio, passando pela ponte Rio-Niterói, estava dirigindo. E esse carro à minha frente, o rapaz estava com a mão esquerda no volante, fazendo uma curva, e com a mão direita, ele estava... No celular. Ah, não. Estava fazendo a barba. Hã? Fazendo a barba. Olhando para o espelho, fazendo a barba. Isso... Na estrada? Na estrada. Não, isso é comum em mulheres. Não é? A maquiagem. Eu canso de ver quando eu dirijo aqui na barra, eu moro aqui em Vargem Pequena, perto da TV, mas eu circulo muito pela barra e pelo recreio. A quantidade de mulheres de manhã, principalmente de manhã, quando eu saio para correr, eu vejo muitas mulheres, acho que elas estão indo trabalhar. No espelho, dirigindo e no espelho. Agora, homem fazendo a barba... Essa é nova. Essa é nova? É nova. Muitas tarefas. Isso, na verdade, a gente faz com muitas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente come, às vezes, sem saborear os sabores do alimento. Verdade. Tem vezes que eu faço uma pesquisa com alguns clientes meus para saber se eles lembram daquilo que comeram e eles, às vezes, não sabem descrever o que comeu. Porque a gente faz muita coisa no automático. Nós fazemos algumas atividades do nosso dia a dia sem estar presente dentro dessas atividades. Então, eu posso estar no banheiro, por exemplo, tomando banho, fazer toda uma aula, preparar todo um projeto e não sentir o cheiro do sabonete. Talvez, eu falando isso agora, algumas pessoas começam a... Sim. Será que eu estou presente tomando banho? Será que eu estou sentindo essa água caída sobre o meu corpo? Será que eu estou passando realmente sabonete por todos os lados? Isso é uma atividade comum que nós tendemos a fazer no automático. Ou seja, sem esse nível de presença, sem esse nível de atenção plena. Mas não tem coisas que a gente vai fazer assim o tempo todo? Será que... Vou fazer perguntas provocativas às vezes. Muito bom, ótimo. Será que a gente precisa também estar presente no banho o tempo todo? Por exemplo, você deu o exemplo do banho? Porque eu tomo banho todo dia. Três, quatro banhos por dia. Você faz isso. No mínimo, dois banhos por dia. Será que toda hora que eu for tomar banho, eu tenho que estar lá? Estou passando sabonete, estou sentindo o cheiro do shampoo. Ou só vou tomar banho e estou pensando no que eu vou gravar daqui a duas horas ou o que eu vou fazer, ou não? É importante exercitar esse momento para poder chegar no mais importante? Eu acho que é uma técnica. Não é necessariamente o mais certo ou o mais assim. Mas é uma técnica que tem ajudado as pessoas a aumentarem o bem-estar. Por exemplo, uma pessoa que tem sintomas de depressão, ela tende a ficar muito presa em pensamentos negativos. Verdade. Acerca de si mesmo e acerca das situações que ela está vivendo. Para ela, por exemplo, tomar um banho sem esse treino de trazer atenção para o que está acontecendo ali, ela pode correr o risco de ficar presa dentro dos pensamentos sem saber. Entendi. Então, acho que essa desatenção, ela faz com que a gente fique muito preso dentro da nossa cabeça. E isso pode ser ótimo, se eu tenho uma cabeça funcional, se eu sou empreendedor, se eu sou passando por uma fase boa na minha vida, mas pode ser muito negativo, prejudicial, se o que está acontecendo na minha cabeça não é bom, se não está me ajudando, por exemplo, a criar bem-estar no meu dia a dia. É, porque é difícil, né, Lívia? Eu estava hoje cedo, antes de gravar o Cabeça para Cima, eu dirigi um antenado, perdão, dirigi um espaço feminino e aí a Nathalie dirigiu o outro programa porque eu tive que subir para estudar para fazer esse. Então, estava lendo lá a pesquisa, a abordagem que a galera preparou para o programa. E é impressionante como a mente tem dificuldade de se concentrar, porque a minha sala fica com a porta sempre aberta. Então, eu estava lendo, ouvindo a Neide conversar na sala ao lado sobre um problema da TV, ouvindo o rapaz da criação que entrou para falar de uma outra coisa, vendo se o meu celular piscou na mesa e eu tive que olhar o WhatsApp porque era a possibilidade de eu ter que almoçar com alguém. Ao mesmo tempo, eu tinha que me concentrar e ter atenção plena porque eu ia me preparar para conversar com vocês. Como é que a mente, você que é psicóloga e também é psicóloga cognitiva... E você consegue fazer isso com qualidade? Olha, eu tive que... Na medida em que eu fui lendo a pesquisa, eu falei, Bom, essa pesquisa está falando sobre o que eu estou vivendo nesse momento agora. Ou seja, eu preciso calar a minha mente para o resto e me concentrar no que eu estou lendo. Então, eu li três vezes isso aqui já. Hoje, antes de sentar aqui para vocês... E aí você percebe a importância, por exemplo, do que ele falou, do banho. Do banho, claro, sim. Já entendi. Porque o que acontece? Se a gente não tem essa atenção, a gente não exercita essa atenção, a gente acaba levando isso para um monte de situações da nossa vida. E isso é o que mais tem acontecido no nosso dia a dia. Aquela velha história não acontece apenas com adultos. Como ele diz no livro, acontece muito com crianças. E hoje, a tendência de estar acontecendo com as crianças está enorme. Exacerbada. As nossas crianças não conseguem ter essa atenção. E por quê? Muitas das vezes, nós estamos dando esse exemplo. Nós estamos modelando, nós estamos mostrando isso para eles. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Então, precisa exercitar mais, não só a gente. Mas a gente mostrar para eles a qualidade e o que isso pode trazer de bom. Para que aí a gente não fique assim, né? Estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso. Espera aí, o que eu preciso fazer de verdade? Qual é a minha prioridade? O que eu preciso fazer agora? Agora. Porque o mindfulness, ou a atenção plena, está diretamente ligado a esse sentimento de pertencer ao agora. Eu estou aqui agora. A gente vai aprofundar esse papo daqui a pouco no segundo bloco do Cabeça Pra Cima. A gente volta já já. Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre a atenção plena. Quem já viu o primeiro bloco sabe que é complicado fazer silêncio dentro da mente, enquanto a gente precisa se concentrar. Então, se você tem dificuldade de prestar atenção, dificuldade de concentração, você está no lugar certo para tirar suas dúvidas. Por que é preciso prestar atenção? A atenção plena, prestar atenção, nos permite saber o que está acontecendo agora na nossa vida, por exemplo. Ajuda pessoas que têm um histórico de depressão e ansiedade a identificar quando ela está muito perdida dentro da cabeça, envolvida com pensamentos ansiosos e envolvida com pensamentos deprimidos. Ela presta atenção nisso. Poxa, eu estou pensando muito nisso, eu estou ruminando sobre esse problema. Deixa eu voltar para mim. Essa qualidade de prestar atenção pode ajudar, então, pessoas a aumentarem o bem-estar, a trazerem mais bem-estar no dia a dia. Ela também pode ser útil para a gente ter uma maior presença nos nossos encontros familiares, por exemplo. Porque eu posso deixar de ficar preocupado com o que eu vou fazer amanhã e prestar atenção no meu pai, no meu filho, fazer parte daquela brincadeira, eu posso ouvir mais atentamente o outro. Então, ela também tem uma ligação com o aumento de empatia e tem a ligação com o aumento de comunicação, uma comunicação mais presente entre as pessoas. Então, ela tem esse aspecto também de benefícios interpessoais. Então, o aumento de bem-estar, aumento de compaixão e empatia pelas pessoas, um aumento de resiliência, porque agora eu posso responder o que eu estou sentindo, pensando, eu estou notando tudo isso, e também aumento de habilidade de autocuidado. Tudo isso as pessoas podem aprender com a atenção plena. Então, é um recurso terapêutico. Me ajuda a me tornar mais presente no que eu estou fazendo e me ajuda também a responder ao que eu estou vivendo agora de uma forma mais eficiente, mais inteligente, mais gentil. Tem um filósofo grego que fala que aquilo que você pode resolver, resolva agora. Aquilo que você não pode resolver, relaxa. Estou trazendo para o contemporâneo as palavras dele, mas é isso. Relaxa. Então, se você está de noite na cama, remoendo pensamentos sobre coisas que você não vai poder resolver duas horas da manhã, dorme e vai resolver de manhã. Senão, a gente vai pirar. Tem uma pergunta de telespectador, Lívia e Vitor. O déficit de atenção, quem tem déficit de atenção, a gente pode confundir esse diagnóstico de déficit de atenção com a falta da atenção plena? O diagnóstico hoje, a gente está em 2018, a gente precisa pensar num diagnóstico multidisciplinar. Não apenas o diagnóstico de uma única sessão, de apenas um contexto. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente realiza o diagnóstico de TDAH, a gente pensa o seguinte... Fala para a galera o que é TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa de um neuropediatra, um neuro, um psiquiatra, caso seja necessário, um psicólogo para estar trabalhando com a gente, uma fono, não sei se vai ser o caso, e também escola, se for uma criança, escola, família, cuidadores. Por que eu falo cuidadores? Eu estou falando, às vezes, de uma avó, de uma babá, de uma tia que vai buscar na escola do transporte escolar. Então, para a gente fazer esse diagnóstico, a gente precisa de todos esses profissionais. E aí, o que acontece? A falta de concentração, ela pode ser confundida em muitos dos casos. Porque todos nós temos um pouquinho de falta de concentração. Quem não tem um pouquinho de falta de concentração? Na verdade, também, eu acho que a falta de concentração, ela pode ser típica de um número variado de diagnósticos. Ela também está presente no transtorno de humor, como a depressão, por exemplo, no transtorno de ansiedade, na população normal, né? Então, eu acho que quando... Eu acho que também é interessante das pessoas saberem que a nossa atenção, a nossa concentração, ela é como um músculo. Eu chamo isso de trabalhar, quando as pessoas fazem esse treino da atenção plena, eu falo assim, olha, você vai trabalhar a musculatura da atenção. Exercitar o músculo do cérebro. Isso aí. E a atenção, ela não é uma coisa fixa. Ora, você vai ter muita atenção e presença, e ora, não. Mas quando você fica bom nessa capacidade de estar presente, você pode até reconhecer quando você não está tão presente. Porque agora você tem essa capacidade de regular a sua própria atenção. Você vai treinando, né? Na verdade. Exatamente. Você treina o tempo inteiro isso. Você falou, Olivia, dessa questão da nossa dispersão que todos temos. Tem um dado aqui na pesquisa dizendo que nós... Eu estou procurando para não errar a informação. Mas que nós... 50% dos nossos pensamentos são pensamentos vazios. A gente está concentrado em alguma coisa, mas 50% está tentando entrar e sair. Eles ficam vagando. E, infelizmente, a maior parte desses 50% de tempo que a gente está pensando e também não está pensando em nada, é preocupação. E aí a gente fica, vocês já falaram, iluminando coisas, planejando ou se preocupando com coisas que você não vai resolver, com coisas que você não vai fazer. Isso tem, de algum modo, afetado, além da nova geração estar ligada às questões dos iPads, dos iPhones e tal, dos tablets, dos telefones. Mas essa... Não é só isso que causa, né? Ansiedade hoje está num nível... Tempo acelerado, obrigações, pressão. Pressão o tempo inteiro, tempo acelerado o tempo inteiro. A gente cobra demais do outro. E é verdade. A sociedade cobra demais. E eu digo uma coisa, a sociedade está doente. A sensação que eu tenho hoje é essa. Porque a gente está correndo o tempo inteiro e não consegue prestar atenção no outro. Olhar nos olhos do outro para conversar. Quantas famílias às vezes saem para almoçar, para jantar, não sei, e aí elas estão sentadas à mesa e estão no celular... Cada um no seu planeta. Cada um no seu planeta e não conversa. Você não sabe, por exemplo, o que está acontecendo com o seu filho. O que está acontecendo com você. O seu filho não sabe o que você faz. Então, por que a gente hoje vive dessa forma? Por que a gente hoje não está ali no presente? Aquele momento ali seria o momento para a troca. Claro. Deveria ser o momento para a troca. E não o momento para cada um ficar no seu mundo. Claro, cada família vai ter a sua forma de trabalhar. Mas não é legal quando a gente está ali, todo mundo junto, presente naquele momento? E muitas pessoas hoje estão padecendo, novamente eu digo isso, porque não conseguem prestar atenção uma nas outras. E aí você não trabalha resiliência, você não trabalha empatia, você não trabalha atenção, você não trabalha absolutamente nada. Concentração, nada. Como é que a gente começa a perceber que isso está virando um problema? Quando se torna um prejuízo? Acho que é interessante você falar isso, porque naquela hora que a pergunta veio de déficit de atenção, eu acho que o mais importante é fazer uma avaliação de como a falta da concentração, a falta de presença, a falta de atenção no dia a dia, causa prejuízo. Às vezes, prejuízo na escola, a criança não presta atenção na aula, ela interrompe a professora, ou conversa com os coleguinhas a todo momento, porque está muito inquieta, está muito, talvez, tendo pensamentos ansiosos, então tem que fazer um estudo disso. Em adultos, a falta de concentração também pode ter esse impacto no rendimento universitário, acadêmico, no trabalho. A pessoa não consegue cumprir com metas, datas, prazos. Tarefas. Exatamente, ela começa a ter dificuldades. E aí, possivelmente, também, ela vai ter um aumento de ansiedade, de depressão, de sintomas de depressão. Eu acho que isso tudo pode ser um sinalizador de que talvez é preciso um trabalho terapêutico para aumentar essa capacidade atencional. Então, quem vai notar os primeiros sinais é quem está em volta. Exatamente. Se for criança, a escola, os pais, né? Os pais, os pais em casa. Os pais, os professores, os cuidadores, né? Vamos estar... Isso tudo que a Lívia falou antes, agora é porque aí vira também um negócio maluco, porque se você não presta atenção no seu filho, se o seu filho está do seu lado, você está num celular e ele está no outro, e você não está olhando pra ele, como é que você vai perceber se ele está com déficit de atenção ou sem atenção plena, ou se ele não está presente? Ou se ele está sofrendo alguma coisa, né? Se ele está ansioso demais, se ele está ali pedindo você. Porque tem criança hoje que ela vê você no celular e ela faz assim do seu celular. Ela joga longe. Mas sabe por quê? Porque ela quer atenção. Ela quer você ali junto. Já a minha já quer pegar o dela e diz pra mim, Ah, você está no seu, eu vou pegar o meu. É um problema. Sim, eles fazem isso mesmo. Porque é aquilo que a gente fala, são os espelhos, são as modelações, é o que a gente está mostrando pra eles. É o trabalho que a gente está mostrando pra eles, né? Não precisa a gente falar, Ih, você pode ficar no celular. Não. Eles estão observando, estão escutando. E aí eles acabam repetindo o nosso comportamento. No próximo bloco eu quero saber o seguinte, a partir do momento que a gente identifica que alguém não tem atenção plena e precisa ter, porque isso está causando um problema, isso está atrapalhando a escola, está atrapalhando no trabalho, você começa a não cumprir, você começa a não entregar. A partir daí, qual é o caminho da ajuda? Qual é o caminho da atenção que a gente tem que ter com quem não tem atenção? Como é que a gente vai orientar, como é que a gente vai dizer pras crianças, ou pros jovens, ou pros adultos, como é que eles vão caminhar melhor, mais atentos. Tá bom? Eu volto já com Cabeça Pra Cima. Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre atenção plena. E antes de continuar, eu quero agradecer a você que presta bastante atenção na Boas Novas, você que está sempre atento aos nossos programas, à nossa programação, e a você, semeador, que além de prestar atenção, colabora para que nós estejamos no ar. Eu, se Deus quiser, dia 7 de fevereiro, vou completar 12 anos de Boas Novas. Eu estou aqui praticamente desde o início da Boas Novas no Rio de Janeiro. E eu sou muito grato a você, semeador, por esse trabalho, pela função que eu exerço. Eu já passei por muitos produtos aqui. Eu participei da criação de vários, talvez da maioria aqui no Rio de Janeiro. E é muito gratificante saber que eu posso participar de um grupo que elabora um novo produto porque você colabora com a gente. Então, muito obrigado. Boas Novas vai fazer 25 anos e você faz parte dessa história. Com a sua colaboração financeira e com a sua oração, porque eu sei que você ora por nós. Aliás, a oração é um estado de atenção plena sensacional. Eu recomendo. Ore. É muito bom orar. Eu estou aqui com o livro do Vitor. Vitor Friari, na mão de Eguito, mostra aqui para a gente. Mindfulness para crianças. Estratégias de terapia cognitiva baseada em mindfulness. Ou seja, a gente está falando de um assunto importantíssimo para essa nova geração. O Vitor aqui aborda o assunto e você dá dicas. A gente terminou o segundo bloco falando sobre isso. Detectou, tem um problema de atenção, não tem atenção plena, não está pleno em si mesmo. Como é que a gente faz, Vitor? Quais são os caminhos que devemos trilhar? Como eu disse antes, Paulo, a atenção plena é uma capacidade humana. Então, a gente utiliza ela em algum momento. Por exemplo, quando a gente anda ou vai aprender a andar de carro pela primeira vez, a conduzir um carro, a gente presta atenção lá onde eu coloco o pé, a força que eu vou passar ali no acelerador, o movimento da marcha. Eu presto atenção mais nos espelhos, eu olho mais ao meu redor, porque é uma atividade nova. Em geral, em atividades novas, a nossa capacidade de atenção plena naturalmente aumenta, porque a gente precisa dela para fazer uma aprendizagem. À medida em que a gente deixa de fazer coisas novas, essa atenção plena diminui e eu fico fazendo mais as coisas no automático. Então, como é que eu posso fazer no dia a dia para aumentar a atenção plena, já que a gente sabe que tem uma relação grande com o bem-estar e outros benefícios, né? De empatia humana, enfim. Uma tática boa é fazer do seu almoço ou do seu jantar uma prática de atenção plena. Então, muita gente senta para almoçar, mas não saboreia com o paladar apurado os sabores dos alimentos. Às vezes nem olha para o prato. Vê televisão. Exatamente. Isso pode ter uma consequência muito boa. Primeiro porque eu estou treinando a atenção na cor do alface, no sabor do arroz, na temperatura, no aroma da comida. Então, eu estou treinando o meu foco. Tem uma área cerebral responsável pelo processo de atenção, que se chama córtex pré-frontal, uma região muito grande, e está ligada a uma maior concentração e foco. Então, parece estranho, mas a gente pode praticar e exercitar essa parte cerebral, neural, se eu como com mais atenção plena. Para além disso, por exemplo, na atenção plena da comida, da alimentação, eu posso também identificar quando eu estou saciado, se a minha fome já passou. Então, eu posso até regular a quantidade da minha comida. Então, pode ter utilidades muito grandes. Outra forma de fazer esse trabalho é de, por exemplo, coisas bacanas, é de caminhar pela natureza, sentindo o aroma das folhas, das árvores, olhar para o céu, olhar para o sol. E ampliar os sentidos, né, Vitor? Perceber o que está ali. Visão, olfato, paladar, audição, tato, olhar, olhar ao longe. Tem uma participante de um dos programas que eu conduzi, que ela queria, eu gostei da demanda dela, porque ela queria fazer as orações dela mais presentes, porque a cabeça dela ficava muito espalhada. A sensação dela é que ela não estava fazendo a oração. Então, ela fez esse treino de prestar atenção na respiração, de sentar calmamente, três minutinhos, só sentir o ar passar. Meditar e orar. Exatamente. E o que ela aprendeu com isso? Ela aprendeu a identificar quando ela ficava presa nos pensamentos. E voltava para a oração. E voltava para a oração. E voltava para a oração. Porque a prática da atenção plena também tem isso, de reduzir um pouco essa nossa tendência de ficar mentalmente o tempo inteiro. Então, acho que isso pode ser interessante também para as pessoas que têm uma prática religiosa, espiritual, enfim. Nós nos escapamos de nós mesmos, né? O tempo inteiro, né? A gente foge da gente, né? Sim, o tempo inteiro. Eu procuro praticar meditação porque acho importante e há até uma, nós já falamos sobre isso aqui no Cabeça Pra Cima, às vezes a pessoa quando é muito religiosa, ela acha que meditação é alguma coisa de religiões esotéricas e não sei o que, e aí vira um problema para a pessoa. Meditação é só buscar o silêncio e buscar a presença. Olhar para si, na verdade. Oração é uma coisa importantíssima, eu oro muito. Meditação é importantíssima para buscar essa atenção plena. Exatamente. Como é que a gente, Lívia, pode, com os filhos da gente, levar para esse caminho da atenção? Você falou de começar a limitar o tempo dos usos dos gadgets, dos telefones, como é que a gente faz isso e como é que você acha que as escolas podem colaborar para isso? Vou mostrar um exemplo meu, tá? Eu tenho dois filhos. E aí o meu filho antes, com três anos mais ou menos, ele ficava muito no celular. E eu vi que aquilo não estava sendo legal para ele. Então vamos começar a fazer o seguinte, vamos limitar isso daí. Não tá legal, não tá bacana, vai trazer prejuízo. Ok. Começamos a limitar e começamos a colocá-lo para brincar mais, de ter outras pessoas ao redor. Tipo, fazer o olho no olho, mão na mão, pele na pele e ele observar os sentimentos que as outras pessoas estavam tendo. Porque quando a gente oferece muito essa tecnologia, a criança não desenvolve competências emocionais. Competências emocionais é de extrema importância. Não adianta você apenas oferecer competências técnicas e não oferecer competências emocionais. Por que eu estou dizendo isso? No mundo de hoje, é tudo muita produtividade. Você precisa produzir tecnicamente. Mas se lá na frente o seu filho, o meu filho, por exemplo, for um gestor e ele não tiver nenhum tipo de competência emocional, só técnica, provavelmente ele não vai ser um bom gestor. E isso eu digo de como mãe, como psicóloga clínica e como psicóloga organizacional. Eu tenho muitos gaps, muitas demandas dentro de empresas, de gestores que não são bons gestores, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer? Já desde criança, a gente incentivar essa criança. Óbvio, a tecnologia vai ter coisas boas? Sim, claro que tem. Mas eu não preciso deixar essa criança o tempo inteiro apenas com o celular, com o videogame, com o canal lá da internet. Porque eles ficam muito tempo ali. E quando você vai falar com ele, e aí, filho, você fez o que hoje na escola? Ah, mãe... Não lembro. Estudei? Ah, não lembro. Fiz o que tinha que fazer mesmo. E na verdade, não. O que você quer é que ele esteja ali com você. Uma vez eu dei de exercício para uma família fazer uma caixinha dos celulares. E aí, a cuidadora falou assim, a responsável falou assim, e vai dar uma briga lá em casa. Eu falei, ué, como assim, gente? Vamos fazer a caixinha do celular. Na hora do almoço, vocês vão colocar todos os celulares na caixinha. Ih, Lívia. Mas a gente gosta de ficar ali no celular, ali, olhando tudo, não sei o que. Falei, e aí, como é que foi o exercício? Olha, no primeiro dia foi muito difícil, mas nos outros dias, nossa, que legal. A gente conversou, a gente estava sabendo o que a gente estava fazendo. O meu filho, ele falou comigo o que ele tinha feito na escola e o que ele não tinha feito. Coisa, né? Então, é importante que as nossas crianças tenham, sim, o tempinho delas ali na tecnologia, no celular. Não sei o que ele utiliza. Com supervisão de um adulto, isso é muito importante. Mas que ele também tenha muito mais tempo de criatividade, muito mais tempo de brincar. Às vezes, a gente tem muito o que fazer, não é verdade? Claro. Como pai, mãe. O tempo todo. Nossa, o tempo inteiro. Ah, eu tenho, por exemplo, eu tenho casa para arrumar. Eu tenho casa para arrumar. Só que eu, às vezes, tiro. E é muito comum isso. Eu tiro um tempo, eu vou ficar lá, sentada, dançando. Ontem, a minha filha pediu para eu botar a música, porque ela queria dançar. E eu tinha, ó, um monte de coisa para eu fazer. Tá bom, então vamos botar a música. Eu estava sentada. Levanta, mãe. Levanta. Tá bom, vamos dançar. Isso é interagir. Interagir. Isso é fazer com que... E ela hoje, por exemplo, sabe cantar música inteira. Então, é melhor do que deixar a criança apenas ali, sem nenhum tipo de integração, de ambientação, do que você deixá-la apenas nos joguinhos, por exemplo. A Lívia está falando uma coisa importante, que é o envolvimento familiar. Ou seja, às vezes, os pais ficam muito preocupados, ou, enfim, todas as relações, com o comportamento da atenção da criança. Mas não estão modelando, não estão brincando, não estão trabalhando os sentidos, né? Só voltando um pouquinho, Paulo, para o que você estava dizendo das dicas. Eu acho que se a gente ter assim em mente, a atenção plena é utilizar os meus cinco sentidos. Faz parte. Então, eu vou ver mais, eu vou cheirar as coisas, cheirar as plantas, os aromas. Eu vou sentir, é utilizar o tato. Ou seja, utilizar os cinco sentidos para você resgatar a sua vivência do presente momento. Isso, automaticamente, vai reduzir a tendência dos pensamentos ansiosos, dos pensamentos deprimidos. Então, acho que pode ser bastante útil. E posso fazer isso através das práticas de meditação, no sentido de parar, pausar. E, realmente, você falou, é importante. Não é nada religioso aqui, é um treino de atenção. É só pausar mesmo, trazer mais pausa. E posso fazer isso através das atividades informais do dia a dia. Como eu falei antes, tomar banho, sentindo. E, assim, de forma proposital, trazendo a sua atenção para o banho. Uma escolha. Aí, sim, você está trabalhando a atenção plena. Eu tenho uma... Claro, eu tenho duas filhas. E elas são nativos digitais. Uma vai fazer 19, a outra vai fazer 8. E elas usam seus celulares. É uma dificuldade de lidar com isso. Muito, muito difícil. Não é fácil. Educar não é fácil. Educar pessoas é complexo. Olhar no olho das pessoas é complexo. Gerir é complexo. A vida é complexa. Mas tem algumas dicas que eu procuro fazer, que eu aprendi com meus pais. E, enquanto vocês falavam, eu estava lembrando disso. Que eu faço dentro do carro, por exemplo. Porque o carro é um espaço delas quererem usar o telefone celular. Não querem ouvir rádio. Elas querem, enquanto eu estou andando, elas querem ficar ali vendo o telefone. E a gente cria brincadeiras dentro do carro. Então, quem vai ganhar, quem contar mais carro vermelho. E aí você tem que... Ótimo. Né? Ficar... Isso. Eu estou dirigindo. Eu fico fingindo que estou brincando. Porque eu tenho que prestar atenção aqui. Mas é isso. Quantos carros brancos? Você está interagindo, participando. Quantos carros de tal marca passaram por nós? Isso aí. Final de placa, dois. Tem que achar e tem que contar. Isso é um exercício de atenção plena. É. Isso. Trabalhando visão consciente. Cantar, cantar, brincar de... Isso é uma brincadeira antiga. A palavra é tal. Tem que cantar uma música com aquela palavra. Mas esse tipo de atividade é importante. Está treinando também a atenção plena? Sim. Mas você também está treinando com ela, com ela, essa participação desse pai. Sim. Fazendo com que seja prazeroso. Né? Outras formas de ter prazer também. É. Porque pouco eles conhecem. É verdade. Já estourei dois minutos. Se eu estourar mais um, Celeste fica me implicando comigo depois do programa. Então, eu vou ao break. Volta já, já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta. Hoje falando sobre atenção plena. Você está atento. Você presta atenção no seu momento presente na sua vida. A vida que está acontecendo agora. Agora, ou você está aí na sua casa me vendo com o prato de comida na mão, fazendo tudo ao contrário do que o Victor falou, do que a Lívia falou. Não está prestando atenção no arroz que você está comendo, no cheiro da comida. Como é que você está me vendo aí agora na sua casa? Está com a sua família? Está sozinho? Está vendo televisão e vendo o telefone ao mesmo tempo? Ouvindo música? Essa também é uma geração que faz isso, né? A minha mais velha, a Sofia. Ela vê o computador, o telefone, estuda, fala, conversa, tudo ao mesmo tempo agora. A gente falou dos adultos, a gente falou das crianças. E essa galera que tem entre 15 e 20 anos, 25, 22, como é que essa galera que é multiprocessual, como é que faz para colocar essa galera na atenção plena? A multitarefa, Paulo, esse comportamento que você está falando, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Hoje a gente sabe que o multitarefar não é produtivo. Na verdade, ele reduz um pouco a nossa capacidade de performance. Hoje a gente sabe que se você fizer uma atividade atentamente, calmamente, uma por vez, você vai ter um resultado muito maior. E um envolvimento também com aquela atividade muito maior. Então, já de cara, eu poderia falar para vocês, se você está multitarefando, para. Para. E claro, a gente precisa, é porque aquela agenda dá pressão, né? Eu chamo isso até nos programas que eu faço, nos cursos, que o tempo tem se tornado um tirano em nossas vidas. Verdade. Porque a gente desenvolveu crenças acerca do tempo. Do tipo assim, ah, eu não tenho tempo para meus filhos, não tenho tempo para fazer lazer, e eu estou correndo sempre, toda hora, e eu não tenho tempo para isso não, hein? E a gente fica muito focado nesse tempo tirano. É importante que a gente faça uma escolha de ver o tempo de uma diferente maneira e de também, através desses estudos científicos, de começar a investigar a nossa multitarefa. Ou seja, não é bom. É melhor fazer as coisas atentamente do que espalhados. Isso vai também uma dica para os jovens, né? Que hoje a gente tem, enfim, para a nossa própria vida aqui. Eu estou vendo aqui, também estou pensando em mim. Claro. É fácil entrar nessa carreada de atividades e não prestar atenção na nossa vida. O furacão passa e te leva para dentro dele, né? Isso aumenta a ansiedade. Tem uma operadora de TV que o anúncio dela é multitelar. Como é que você pode multitelar suas opções? Você vê a mídia, o mundo te influencia. Então, ela influencia. O que você ia falar, Lívia? E aí, quando você perguntou isso, eu falei assim, eu ia perguntar para você, o que eles produzem? É. Qual é o tipo de produção que esses jovens possuem? A gente vê isso tanto em consultório de clínica quanto nas empresas, seja em estágio, seja já trabalhando mesmo, que eles não conseguem produzir e não conseguem focar de verdade. Então, não terminam uma determinada tarefa. Eles ficam perdidos. Eles não sabem o que é prioridade para eles. Não conseguem perceber isso. Óbvio que todo mundo tem uma agenda apertada, que o tempo hoje virou um tirano. Isso é um fato. Tudo é assim, eu preciso fazer isso aqui agora. Agora eu também preciso fazer isso aqui. Agora eu também preciso fazer isso aqui. Ok. O que você precisa fazer de verdade? Esses jovens não sabem. E a gente acaba trazendo um pouco isso para esses jovens. Se eu posso, aquela história que eu já tinha dito. Eu sou uma super mulher, porque eu sou multitarefas. O que eu faço decentemente? Se eu não parar para brincar com os meus filhos e estiver trabalhando e brincando com os meus filhos, que qualidade é essa que eu estou oferecendo? Que foco é esse? Como é que eu estou vendo se eles estão se desenvolvendo bem? Como é que eu estou vendo se o meu trabalho está desenvolvendo bem? E as crianças crescem, né, Lívia? Elas vão crescer e daqui a pouco elas estão entrando num mundo cada vez mais exigente. Elas vão mudando de ano na escola, vão tendo mais tarefas, mais obrigações, vão para estágios, vão para empresas, vão trabalhar, vão para a universidade. Como é que, como é que, se a gente não cuidar disso agora, né, a Bíblia fala, você tem que ensinar desde cedo. E a gente tem que cuidar não só da parte técnica, mas da parte de emoções, do saber lidar com o outro. Isso também é atenção. Isso também é importante. Porque se você não tiver isso, você não vai produzir lá na frente. E hoje a gente se preocupa demais com as competências técnicas de uma criança de, por exemplo, dois anos, que ela já precisa estar reconhecendo todos os números. Será que é necessário? É. Né, então é uma pergunta que fica e são coisas que a gente precisa começar a pensar mais sobre isso. E agora? Exatamente. Falando de tempo, o tempo é agora. A gente gravou com uma escritora e professora num outro produto nosso, na Boas Novas no Ar, e ela disse para a gente que ela foi educada por uma escola pública. E a maior dificuldade que ela enfrentou quando ela tentou fazer pela primeira vez vestibular foi não entender nada de um teste simulado que ela teve que fazer. Nada. Nada. Ela não entendeu nada. Porque a nossa educação, às vezes, ela só ensina a gente a decorar, ela só ensina a gente, e principalmente na escola pública. Infelizmente. Infelizmente, a escola pública brasileira é uma porcaria. Infelizmente. Já foi boa, mas hoje é uma porcaria. E muita gente precisa dessa escola para estudar, não é? Então, já que a gente vai ter eleição esse ano, bota o teu voto ao favor de pessoas que têm essa preocupação. A gente está cheio de gente que está com outras preocupações. E ela falou isso. A escola não ensina a raciocinar. Ela ensina a decorar, ensina o português, mas não ensina a pensar sobre o que você está fazendo. E acho que a atenção plena ajuda a gente a isso. Ajuda a gente a se concentrar, a pensar e agir. Na Austrália, por exemplo, Paulo, tem um projeto que até 2025, a atenção plena será parte do currículo nacional das escolas australianas. Maravilhoso. O que a gente percebe? Que lá na frente, o nosso desempenho, e isso tem estudos já longe de estudos que já fizeram essa conclusão, é que o nosso desempenho acadêmico, o nosso desempenho até mesmo no trabalho, ele pode ser muito melhorado quando a gente desenvolve essas habilidades de inteligência emocional, de concentração, foco e habilidades sociais na infância. Inclusive, há estudos também que ligam a redução de adultos que vão para o crime e que desenvolvem algum tipo de dependência, quando eles têm essas ferramentas logo cedo. Com certeza. Queridos, muito obrigado pelo papo. Eu conversei com a Lívia Marques e com o Vitor Friari, autor desse livro aqui, Mindfulness. Mindfulness para Crianças, Estratégias da Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. Muito obrigado, obrigado a você que participou com a gente do debate do Cabeça para Cima, desse papo. A gente fica hoje por aqui e você sabe, Cabeça para Cima sempre termina com música. Quem canta para a gente hoje é o Diego Nobre. Beijo, tchau. Música Música Sonhos que ficaram perdidos no caminho. Música 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 Música